Não sei se espresse morrer por ti, assinando-te por um beijo no meio de um campo de batalha. Nenhum grito saberia trazer-te, misturado a um monte de coisas destapadas. Terei-o a coragem de imaginar e de negar-te constantemente, até não poder mais não retirar o teu anel de casada, a tua pele branca na falange. Quero uma almofada no teu ventre, seja um farol sobre o mapa, um gosto onde a desordem quebre as suas asas. Quero-me noir nas tuas rendas, nas tuas franjas. Quero-te saudar cada objeto quebrado quando canta.